Oi, oi gente, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Estamos aqui em mais um vídeo do canal com a tag literária. Essa tag, ela é especial porque é de carnaval. Aliás, feliz carnaval pra vocês aí que estão curtindo na farra, na festa, bebendo todas, porque eu estou curtindo em casa. Então, essa tag que eu criou foi a Mari do Sonho Distante, vou deixar aqui na descrição o canal dela e o vídeo dela respondendo essa tag. Ela respondeu isso ontem à noite. Então, vão lá conferir as respostas. Eu fiquei muito curiosa pra responder a tag, porque as perguntas foram bem criativas. Elas remetem ao carnaval mesmo, literalmente. Primeira pergunta. Ó, abre alas que eu quero passar. Um livro pra furar fila na lista de leitura. Eu acho que eu quero que fule e fira... Eu acho que eu quero que fule e fira... Meu Deus. Eu quero que fure a fila os dois livros, assim, divinos rivais, que é aquele hype do BookTok, do YouTube, enfim, tá todo mundo lendo. E o outro é Além da Porta Sussurrante, que é um livro do TJ Clooney, que é o mesmo autor de A Casa do Marcerulho. E eu amei muito A Casa do Marcerulho, então estou com altíssimas expectativas. Pergunta 2. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. O livro que você mais deseja no momento. E pra mim é Starsight. Veja Além das Estrelas, do Brandon Sanderson. Eu amei Skyward, pra mim foi tudo. Tem até um resumo aqui do livro de Skyward. E é uma ficção científica fantástica. E eu quero muito ler mais livros desse autor, porque eu amei muito A Casa do Marcerulho, e eu acho que eu vou amar todos os outros. Oh, oh, Aurora. Veja só que bom era. Oh, oh, Aurora. Eu não conheço essa música. É uma leitura que deixou saudades. E aqui eu trouxe um livro mais gostosinho, clássico, e mais leve, e sabe, com mensagens incríveis, que eu já li, que é Mulherzinhas, da Louisa May Occult. Tem um vídeo aqui no canal só pra esse livro. Sabe assim, coração quentinho, sabe, ele deixa a gente confortável, a gente assim, ai, numa vibe assim, muito boa. Vai contar a história dessas quatro irmãs. As irmãs, elas são, cada uma é muito diferente uma da outra. E a gente vai acompanhar a vida delas, desde a infância, pré-adolescência ali, até a maturidade, elas grandes, e seguindo seus sonhos, mostrando o papel de uma mulher na sociedade, e que a mulher vai além de sentar e costurar e, enfim, arrumar a casa. E é lindo, gente, sabe, tem muitas mensagens gostosas, e não é um livro, assim, um clássico difícil de ler. Pelo contrário, ele é muito fácil. Quarta pergunta. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Um livro que te enganou, você pensava que ele seria diferente. Eu acho que, eu vou colocar aqui, Cantiga dos Pássaros e Serpentes, o quarto livro da Saga de Jogos Vorazes, eu achei que seria um livro muito chato quando eu vi que ia lançar na época, que eu jamais iria gostar de um livro que ia contar a história do Snow, porque ele é o vilão. Aí eu fiquei, tipo, mas quando lançou, gente, eu achei incrível, assim, eu gostei muito. E eu acho que vale muito a pena. E tem o filme agora, né, que lançou também, e é uma história incrível, assim, a Suzane, ela sabe escrever muito bem. E agora, eu queria muito mais livros da saga, sabe, porque eu sou apaixonada por Jogos Vorazes e recomendo, se você nunca leu uma distopia na vida, leia Jogos Vorazes e leia também a Cantiga dos Pássaros e Serpentes. Chegou a Turma do Funil, um grupo de personagens que você gostaria de fazer parte. Eu gostaria de fazer parte dessa amizade dessas pessoas aqui, no livro Aurora Ascende, da trilogia de Aurora, do J. Christophe com a Amy Kaufman, é ficção científica, é muito, muito bom, muito viciante, muito bem escrito, você passa no espaço também, o ser humano já ocupa o espaço e conhece vários seres alienígenas ali, e é bem empolgante, porque, assim, acontece uma coisa atrás da outra, é muita aventura, muita aventura mesmo, e tem um pouco de romance, as viagens e as lutas e os combates, ah, é muito legal. E o grupo de personagens aqui são três, seis, são sete pessoas que você se apaixona e se encanta pela personalidade de cada um deles, e você torce ali. Eu já li esse e o segundo, tô muito ansiosa pra ler os outros, quer dizer, o outro. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, o livro mais caro da sua estante. É a Belha Fera Pop-Up, eu comprei ele por R$95,00, vou deixar aqui a fotinha, e tem O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, que eu comprei ele por R$80,00, alguma coisa, e é isso, eles são os mais caros, jamais compraria novamente livros desse valor, mas os dois eu queria muito, Arerê, um Lobby, um Hobby, Love com você. Arerê, um Lobby, um Hobby, Love com você. Um livro que você levou pra todo lado, e aqui eu vou colocar um queridinho meu, Poliana da Eleanor H. Porter, enfim, quem me conhece sabe que esse livro é muito importante, muito especial, me marcou, foi ele que me fez começar a ler, e é isso, amo demais. E acho que todo mundo conhece a história, né, tem até uma novela, gente, mas eu recomendo o livro, tá? Próximo, O Canto Dessa Cidade é Meu, um livro que você nunca vai parar de panfletar. Eu creio que nunca vou parar de panfletar esse romance de época especificamente, que é Liberte Meu Coração, da Meg Cabot com a Mia Thermópolis. É uma leitura muito gostosinha, aquece o coração, tem um quentinho assim, é divertido, a gente lê super rápido, pra quem nunca leu romance de época, pode começar por ele, e pra quem já leu também, pode ler também, é muito bom. Então, foi o primeiro livro que eu li na vida de romance de época, por isso que ele é muito especial pra mim. E eu acho que todo mundo deveria conhecer. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Um livro que você não queria que terminasse. Aqui eu quero colocar o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo, porque vai contar a história desse menino que tá perdido em busca de um lar pra ele. E aí, no meio dessa aventura, dessa jornada, ele vai encontrando esses animais, que é a toupeira, a raposa e o cavalo. E aí, eles vão acompanhar ele e vão ajudar nessa busca aí por um lar. É uma história muito simples, é muito sensível, que toca o nosso coração, assim, profundamente. Ele é mais, é, majotarame, como é que fala, majotarame, ele tem mais desenhos, mais ilustrações do que texto. Mas não deixe de ser incrível. E eu separei aqui duas frases que me impactaram nessa história e eu acho que vocês, enfim, tem que conhecer essas frases. Não meça seu valor pela forma como os outros o tratam. E o outro é, quando as coisas grandes parecerem estar fora de controle, concentre-se no que você ama e está bem debaixo do seu nariz. Valorizar, né, as pessoas que são nossa família, pessoas que realmente estão ali com a gente e entender também nessa história que lar não é um lugar e sim pessoas, né, e sim, enfim, o afeto que você desenvolve ali com alguém. Próximo, Rebellation. Conte um perrengue que já teve com algum livro. Eu emprestei uma vez o Hush Hush, né, a série, e voltou tudo molhado. E vocês sabem como que é, né, quando o livro molha e depois ele amassa e depois ele seca. Ficou horrível, eu odiei. Desde então eu fico com muito medo de emprestar. Primeiro agora, décima primeira, Foge, Foge, Mulher Maravilha. Um cenário literário pra onde você fugiria. Aqui eu quero encaixar A Casa no Marcerulho. Aqui eu quero encaixar A Casa no Marcerulho, de DJ Kloon. É uma história linda sobre crianças, né, que têm poderes e vivem nessa ilha, nesse orfanato. E tem um cara que é um assistente social, que é o Linus. Ele é um assistente social que não vê graça na vida, que tem a mesma rotina chata todos os dias, não tem ambições, não almeja nada. E aí ele tem que ir lá conferir se esse orfanato lá nessa ilha está tudo em ordem, está tudo ok, se as crianças estão sendo bem tratadas. Apesar de terem os poderes ali, que deixam as pessoas com medo. E quando ele chega nessa ilha e conhece as crianças, cada uma é diferente uma do outro e é incrível. Uma história que aquece meu coração e eu quero reler o mais rápido possível. Décima segunda pergunta, Zirigido. Um livro que mexeu com você. Esse livro aqui mexeu profundamente também comigo. Se chama Garota de Vidro. Da Laurie Halsey Anderson. Ele vai falar sobre bulimia e anorexia. Eu fiquei muito noiada na época que eu li, eu acho que era muito nova. Eu tinha 14 anos, 15 anos, não sei. Então eu não recomendo se você tem menos de 18 anos, porque pode ser que afete bastante você e a sua relação com a comida, sabe? Não é muito bom. Mas é uma história muito bem escrita, tá gente? De qualquer forma, eu recomendo demais. Vai sacudir, vai abalar. Um livro que mexeu com você... Não. Um livro que você acha que vai favoritar. Eu estou lendo ainda. O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. E eu tenho quase certeza de que eu vou favoritar. Estou na página 300, alguma coisa. São 1.200. Enfim, mas eu vou favoritar porque é a Brandon Sanderson. Brandon Sanderson. Bolo doido. Um livro doido. Eu não peguei nenhum livro de Alice pra mostrar aqui. Alice no País das Maravilhas. Eu não lembrei de mais nenhum livro, gente. Livro maluco assim que eu li. Tentei me esforçar pra lembrar, mas não lembrei. Então recomendo a Alice, como sempre. E a última pergunta, cara de carnaval. Uma capa na sua estante que é a cara do carnaval. Eu vou colocar isso aqui porque é colorida e tem muitas cores. E a menina tá super empolgada ali. Parece que tá dançando. E é isso. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo. Beijão. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto